Artura, ô surta, então vou com grava só com ele, hein? Posso respeitar quem cê é meu mano, Mário Júnior Calmaar, então vou com sabato no vácumau, maratão Oh oh oh, relaxando Um beijo pra ficar, com pa, com pa, com rapatão aumenta com meu coração Oh oh oh, ANE, viajando, topa do corpo e meu celular, a Ricou papo não passé Tentei ligar Coney Clock Gualiz, e o qualmento a mentira corenta Daqui a pouco chega em casa, essa Janta de gerade vem do perto e deixa eu te esquento Desculpa passando numa casa, regulation, a gente acha que é cem porcento Seja que não laca para um balão. Sim, filho que que me abre reinição Consa ainda uma chique no meu coração Oh, 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 cara do crime, seu mal, ladrão O vapor, vapor da direção, o vento, o vento, o vento, o vento, o ventão Oh, oh, deixa ela passar, minha câmera limpa Até vagabundo show e entra, cruza no calçadão Aí todo o povo correnta, o tempero, terra, tem pimenta Tudo respeito, eu me não mando de morrer, nessa bunda tem fermento Não é hora da minha mente, pensa, puta que é barato, maluco, mal olhando Tudo dentro do meu curaco, deve ser a perna, meu velho sofrimento Tudo nem tem os curacos, deve ser barato, mas nem a perna Muita viagem, a viagem, uma princesa, a pressão Vamos ao vapor, vapor, novatão Oh, 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 ela joga beijo, faz caramba, de pato, de pato, de tesão Calma o coração, oh, oh, ela despreza, minha câmera O que eu gosto não me define, eu vou botar na praça de time Compartilado, briga, define Me darei pelo caminho, me pedi com a sucesa No fato, no fato, no prova, oh, oh, deixa eu te beijar Em câmera limpa, o governo não acha passagem, meu bolso não aguenta Usando calçada, cê gosta quanto o povo comenta O tempero, terra, tem pimenta Arruda, tem áudio, não dá pra você Onde que eu tenho, ela tem pimenta